Fala galera, estamos aí com o focão, fizemos aí um tratamento estético nele, refizemos aí o polimento, certo? Temos revitalizado na cristalização, que tinha sido cristalizado, é um procedimento pessoal que geralmente eu faço de 100 em 6 meses, então a gente está no brilho, as rodinhas tudo limpinhas, caixa de roda, pretinho, plásticos revitalizados, e o mais importante que o motor revisado, tá galera? Dei um talento no couro também, certo? Todo esse trabalho que a gente fez aqui pessoal, a gente já tem vídeo no canal, vou deixar os links aí na descrição, beleza? Mas basicamente aqui a gente usa aí de couro, hidrata couro da Avonix, certo? O couro, polimenta aqui a gente usou uma massa de polim número 2, para dar uma puxada no brilho, e usamos o V40 da Avonix, tá? Mas se você quiser usar o V-Cut da Avonix também é muito bom, tá pessoal? Eu estou querendo comprar ele para a gente poder testar, certo? Aí pintamos os parafusinhos da placa, placa nova Mercosul, né? Abriu o capô para vocês poderem ver aqui, a gente vai medir o óleo. O reservatório está meio sujo, tá pessoal? Mas dá para ver, ó, está no máximo, não baixou a água, isso é muito bom, ele começou a ter uns vazamentos nas mangueiras, mas logo as mangueiras daquelas colas, a gente aperta e fica tudo certo. A válvula termostática é a mesma coisa, está usando a válvula termostática de metal, né? Isso aí tem os vídeos no canal, tá pessoal? A junta aqui que tinha dado uma merejada, parou de merejar, certo? Está aí, juntinha zerada, não está vazando, beleza? O vazamento que tem, pessoal, é na caixa de direção hidráulica, tá? A bomba já foi trocada, tem vídeo no canal de quando a gente trocou a bomba, essa bomba aqui é do Fiesta, tá? Tem vídeo no canal de como é que faz a adaptação. E a bomba, a caixa de direção que está vazando, mas isso aí a gente vai resolver e a gente vai gravar vídeo também, tá pessoal? Então eu vou medir o óleo aqui, ver se eu consigo apanhar o celular aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos aí, deixa eu ver. Vou dar um jeito aqui. Ele está tirando a vareta aqui, pessoal, vou limpar a vareta. Eu vou pegar o nível, tá? Esse óleo, pessoal, a gente vai rodar mais ou menos 2 mil quilômetros, depois a gente vai fazer um flush final. Apesar que o cabeçote está limpo, a gente vai fazer um flush final para poder tirar mais algum resquício aqui, ó. No nível certinho, pessoal. Ah, mas o nível máximo é mais aqui em cima, beleza. Mas quando a gente fez a troca do óleo, pessoal, eu troquei o filtro e eu também perdi um pouco do óleo porque essa questão de desmontar e montar o motor, acabou que a gente perdeu mais ou menos meio litro, que é justamente o que está faltando aqui, mas não está vazando óleo, tá, pessoal? Não está baixando óleo, o carro está top. Então, a montagem foi feita com sucesso, graças a Deus. Não está vazando no carro, não está vazando mais na tampa de válvula, certo? O motor está sequinho, certo? E agora é só resolver o problema da caixa de direção e depois nós vamos lá lavar nesse motor aqui, tá, pessoal? Esse motor está imundo, está vendo? Está tudo sujo, tem cor de graxa, enfim, aqui, ó. O reservatório aqui da fundo de direção também está meio sujo, mas a gente vai resolver, eu creio que agora até a próxima semana, início da outra semana, nós vamos estar resolvendo o problema da caixa de direção e também vamos trocar os amortecedores traseiros, pessoal, e também trocar os batentes, tá vendo? Os batentes tudo velhos já. Então vamos trocar os amortecedores traseiros e os batentes, beleza? Vamos dar uma partidinha aqui para vocês poderem ver. Apesar que vocês viram no último vídeo o carro já funcionando, tá, pessoal? Vamos dar uma partidinha aqui, beleza? Então, ó, o carro funcionando direitinho, a lenta dele bacaninha, barulho um bom. No último vídeo vocês viram ele funcionando já com a ventrinha disparada. Já está aí, pessoal. Filezinho. Funcionando direitinho. Beleza. O escapamento ainda está um pouco sujo, tá, pessoal? Porque isso aqui também demora a limpar, tá? Porque a gente trocou o retetor de válvula, guia de válvula do cabeçote, né, pessoal? Porque ele estava passando um pouco de óleo mesmo. E estava queimando um pouco de óleo. Mas agora já tem uns três dias que nós estamos rodando aqui o óleo. Está exatamente onde a gente deixou, quando a gente colocou o óleo lá. E aí eu vou ficar monitorando ali, pessoal, e vou ver se não baixar, continuar da mesma forma. Estiver tudo direitinho, depois a gente coloca para poder completar no máximo. Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Projeto da restauração do motor aí concluída. Faltando a carga de direção e os amortecedores traseiros. Mas vou mostrar para vocês. Mas o carro está andando. Está filezinho, está gostoso de andar. Está bem, sabe, bem justinho. O motor se acelera, ele responde rápido. Ele está já perdendo um pouco a força porque o cabeçote já estava, né, precisando trocar retetor de válvula, guia de válvula. Porque o cabeçote perde um pouco de performance. É kit corrente novo que a gente trocou. Bomba d'água nova. Ou seja, pessoal, o motor aí para rodar mais 300 mil quilômetros. A parte de baixo a gente viu lá. Tem as folgas normais. LED um motor bastante rodado, mas lá não tem borra nem nada. Vocês puderam ver no último vídeo aí. Se você não viu, assista lá a playlist completa. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O carro aí, filezinho, os plásticos todos restaurados. Limpamos e hidratamos os plásticos. Usamos aqui o Sintra, que é muito bom também. Que é mais concentrado. Às vezes a gente dilui um pouco isso de couro quando o couro está muito sujo. Mas aqui o couro agora ficou limpinho. E para os plásticos que a gente usa o Intense ou o Restaurax. O Intense ele é mais fosco, certo? E o Restaurax é mais brilhoso. Ele vai do gosto do dono. Beleza? Então é isso. Vídeo de estética nós temos vários aqui no canal. Vídeo de mecânica temos vários aqui no canal, pessoal. Se inscreve no canal, deixa comentar se tiver alguma sugestão. Ou tiver alguma coisa para compartilhar conosco aí. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.